Olá, sociedade da minha vida! Tudo bem com vocês? Eu sou a Grace e que saudade que eu tava... Bom, que saudade que eu tava, né? Pessoa, já começa o vídeo errando, mas tudo bem. Que saudade que eu tava de começar o vídeo assim, né, gente, falando, porque os dois últimos vídeos do canal Foram todos narrados e eu tava com essa saudade, né, de poder falar, porque eu tava meio doentinha Então eu tinha que poupar um pouco a minha voz, mas eu falei que eu ia voltar a 2019 com tudo E eu estou fazendo isso. E trouxe aqui pra ti um vídeo, uma maquiagem bafônica, super diferentona Mas vocês vão gostar muito. Então se você gosta de vídeo, vai ficando em gostei, me segue no Instagram Se ainda não me segue, vai lá que eu tô postando vídeo, assim, de maquiagem direto durante a semana Então vão lá, interagem comigo que eu vou gostar de ter vocês. Vão lá! Beleza? Então vem com o vídeo Pra começar essa maquiagem, gente, eu vou estar utilizando o corretivo L2 da Ruby Rose, daquele da Naked E eu vou aplicando pra preparar a minha pálpega Em seguida eu venho, né, com um amarelozinho assim, bem fraquinho, que vai ser a base do meu esfumado Logo em seguida eu vou aplicando um tom de amarelo mais mostarda Pra deixar ainda mais quente esse meu ovo Em seguida, né, e por último, eu vou aplicando essa sombra que ela é um vermelho, alaranjado, bem quente E vai dar esse tom de pôr do sol que eu quero e que eu amo e eu estou viciada em maquiagem quente E aí eu vou vir depois com essa paleta da Ruby Rose de iluminadores cremosos, magnífica Vou pegar esse tom mais dourado da paleta e eu vou fazer esse cut crease Por cima eu vou aplicar esse tom de amarelo cintilante por toda a minha pálpebra pra deixar ainda mais intensa essa cor Depois eu venho com um batom líquido mate da Ludurana E eu vou fazer aí, construir esse meu delineado bem puxado Eu desço com ele, entre os meus cílios inferiores e eu vou aplicando E em seguida eu venho esfumando com o tom de mostarda que eu tinha utilizado no começo Beleza, beleza Os olhos estão prontos E aí eu venho depois com esse batom Eu venho com dois batons, eu venho com um de Natura Faces E venho com um da Louis Ancy Num tom de salmão E eu vou fazer esse desenhinho aí no meu rosto, tá? Eu vou utilizar esse truque do batom justamente pra dar uma amenizada, sabe? Nas manchas que eu tô no meu rosto E aí eu vou aplicando tudinho, vou esfumando com a esponjinha Em seguida eu venho aplicando a minha base Eu misturo duas bases, na verdade Misturo uma da Vult e misturo a da Ruby Rose, a L4 E eu vou aplicando no meu rosto Em seguida eu venho fazendo um bake Tô usando esse paletão da Ruby Rose também Eu vou aplicar esse tom de porcelana Vou fazer o bake E por cima eu venho fazendo o meu esfumado Meu contorno, na verdade Esfumada, louca Venho fazendo o meu contorno Por todo o meu rosto Nariz, mandíbula e tudinho E em seguida eu tiro o excesso do pó E venho aplicando o meu iluminador Vou utilizar também essa paleta cremosa da Ruby Rose Pra fazer o meu iluminado Ilumino as têmporas Ilumino o queixo, ilumino o nariz e tudinho No final eu venho aplicando nos meus lábios Porque eu tô muito na vibe assim de iluminador De coisa clean E por cima eu aplico o gloss E gente, tá pronto E é isso Eu espero muito que tenham gostado Se você já gostou desse tipo de vídeo Não vai deixando de colocar em gostei Se inscrever no canal De me seguir nas redes sociais Principalmente no Instagram Que eu posto muito vídeo por lá Um beijão e até o próximo Vem ficando nesse som Tchau 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 O que é isso?